Bom, meninos, então vamos lá. Primeira partidinha de Emma Frost. Estou empolgado, estou empolgado porque o boneco é forte. Quanto é que eu vou enfrentar na Jungle? Eu vou enfrentar um Pantera, que tem... Primeira partida de Pantera dele. Ok. E a minha primeira de Emma Frost, em teoria, né? Beleza. Ah, não, mas tem uma outra Emma Frost. Também primeira partida dessa outra Emma Frost. Beleza, enquanto isso vamos... Nossa, mas é o time inteiro testando boneco, gente. Que loucura, que loucura, que loucura. Só o Hawkeye tem uma partidinha ali, duas partidinhas, sei lá. O nosso Hawkeye, então, está melhor que o Hawkeye deles. O nosso Groot está melhor do que o suporte deles, que eu nem achei. Eles estão com dois Jungles. Então, assim, a verdade é que estamos bem nessa partida de Emma Frost. Estou empolgado. Vamos ver o que vai rolar. O Homem-Formiga é o meu melhor boneco, né? Será? É o Homem-Formiga? Ou será que é o Quick Silver? Acho que o Homem-Formiga é o meu melhor boneco. Eu sou chatinho de Homem-Formiga. Nossa, ela já começa com o Blink liberado, mano. Porra, isso é legal. Nossa, olha o movimento da capa dela aqui, que coisa bonita. Nossa, o cabelo. Nossa, que boneco sensacional, velho. Meu Deus, esse jogo é muito no cap... Mas, esse jogo é muito bom, né? Uma parada é que esse jogo é muito bonito, é muito feito no capricho. O pessoal da Marvel mandou muito bem. Olha aí! Salve! Olha aí, mané. Mano, e aí eu já posso forçar... Ah, mas ela usa muita mana, hein, velho. Tem que tomar mega cuidado com isso aqui. Cara, é um boneco interessante. Nossa, na hora de pular na lane, isso aqui vai ser sensacional, né, bis, velho. Porque ela tem ainda um control, um slow, mano. Tem que entrar na treta assim, né? Olha! Bate muito, bate muito, velho. Mas, olha, essa função, essa forma... Nossa, essa forma dela pra fazer jungle é muito forte. Nossa, esse boneco vai ser salto demais na jungle. Olha, eu chego aqui, ó. Pum! Aí, ó, começa assim, ó. Control, damage, pum, bateu. Play, 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 play. Aí, ó. Linkou. Tum, slow, damage, lit. É, mano, o bagulho é louco. Eu acho que vai ser legal brincar com esse boneco aqui, mano. Bom, primeiro ganho aqui já. O importante seria eu acertar esse control, né? Vamos ver se eu consigo. Eu te desculpe. O primeiro K.O. O boneco é quebrado demais. O boneco é quebradão. A gente vai onar nas lanes. Calma aí, amigão. Tá compresa, porra? Segura, ciruga, ciruga, ciruga. A gente vai bater aqui um pouquinho. Um herói de alíio foi tão fácil de entrar em suas mãos. Você pode sentir isso em sua mente? Você pode sentir isso? Puta, mas isso aí é um jeito chato de usar essa magia. Ok, o mais difícil dela é essa magia de control. Cara, o mais difícil dela é acertar a magia de control, porque ela joga de lado. Se você vem de lado, o cara se lasca de uma maneira sensacional. Agora, se você vem de frente, é muito difícil. Você tem que acertar exatamente a posição da magia. Talvez esse seja o ponto mais difícil de jogar com esse boneco. Mas, mano, masterizar isso aí, irmão, é dois palitos. Essa é a real. Cadê meu Red? Aparece meu Red. Não, aparece meu Red. Eita, cê. Tragédia. Gente, cadê? Ah, roubou. Pantera roubou. Desire é todo mundo que me ajuda. O boneco é chato demais. Você pode sentir? Hum, deu sorte, hein, bobão. Eu prefiro o acidente. Eu prefiro o acidente. Recreta! Deixa eu ver se a Emafrost deles está atrás de mim. Não está. Mas ele me viu. Ah, errei, velho. Cuidado por seu counter, Capitão. Rapazes? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com ele porque ela é papel, né? Ah, é sério? Eu tapo o bicho errado? Não. Ok. Mano, o combo dela é muito forte, velho. Você não precisa nem fazer nada, né? Eu amo diamantes. Você consegue sentir na sua mente? Você consegue sentir na sua mente? Agora a gente vai vir daqui, ó. E assim, ó. Tum, tum. Tum, tum. Vamos embora, estamos indo. Fiquem calmos que está... Eu sei o que você está pensando. Um herói herói herói. Um herói herói foi derrotado. Tá, vida, nosso top lane aqui está comendo o capim, velho. Eu pego. Eu prefiro o approach. Você pode sentir na sua mente? E se você está... Mano, o boneco é muito chato. Não é a toa que os caras vêm, mano. Sempre que você pega essa porcaria aqui contra você, os caras, mano, enchem o saco. É que assim, também eles estão muito zoados porque eles estão com o jungle todo troll. Nossa, essa foi por muito pouco, velho. Uma merda em sua mente? Cuidado com seu ataque de canto. Eu te pego. Você está louco, velho. Você pode sentir isso na sua mente? Olha a velocidade que ela faz quando você tem a skill, velho. Meu Deus, mano. Olha, mano, a forma de amante dela, velho. Mano, é muito escroto. Você pode sentir isso na sua mente? Eu estou morto. Você pode sentir isso na sua mente? É, o AD Carry é o nosso ponto fraco, porque a gente quase não consegue alcançar ele. Mas se eu pegar um control nele também, ele está morto, né? Nossa, é, mano, é muito forte. É muito forte. É escroto de forte esse boneco. Sério. Mano. Você pode sentir isso na sua mente? Eu pego você. Você pode sentir isso na sua mente? Você pode sentir isso na sua mente? Olha. Vamos lá. Calma. Tem que esperar Acertei meu cristal ainda na mina vacilona Ah, me pegou Eu não podia ter ido tão pra cima não Mas tudo bem, velho Ela é boneco, mano Boneco ignorante, mano Forte Mas é difícil Ela realmente tem uma mecânica mais complicadinha Se você arrisca, você se atrapalha Você tem que toda hora ficar trocando Você viu agora, velho Eu vacilei Eu forcei muito a barra Eu devia ter quebrado a torre recuado, né? Eu devia ter muito quebrado Eu podia ter quebrado a torre Tirado o corpo fora Eu ia continuar numa vantagem boa Porque em Gold eu creio que eu tô bem melhor que a outra Nossa, mas a deles também tá muito forte Principalmente agora, né? Porque ela deu ouro pra cacete me matando Mas enfim Eu, cara, can't you feel me in your mind? An ally hero A down I pity Shutdown Victory Estão vendo? Tipo, não pode abusar, tá ligado? O early dela é muito broken, mas aí já tem que ficar ligeiro pra não vacilar no meio da partida, né? Ela evapora os bichos da jungle. Que isso, velho? Ah, morri, não deu. Mas tudo bem, a morte não foi pros caras, tá bom. Beleza. Nossa, o nosso Hawkeye ainda vai carregar a gente pra vitória, velho. Cara, o bom é que o early game dela sendo forte, você deixa o seu time crescer, tá ligado? Isso é muito maneiro, velho. E agora eu vou passar a saposendo que limpando a jungle deles. O nosso... O nosso Star Lord aí tá full troll na partida. Incrível! Nossa, o meu Hawkeye, nossa, meu Hawkeye, nossa, meu time com esse Hawkeye vai ficar muito forte, muito forte. Eu amo, meu Hawkeye. Eu amo, meu Hawkeye. Bem minions! Eu te vejo! Eu sinto o que você está pensando. É isso, calma É agora Fugiu ainda Beleza, mano, já estou muito bem Eu vou sair fora e vou limpar a jungle deles, peraí Beleza, vamos continuar dando um punch no top Cara, está sendo uma partida perfeita Vou lá fazer o Ele, 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 suture Não dá para ganhar agora já Atenção Eu sei o que você disse, mas o Turret foi destruído. Vou chegar agora levando geral, Ciruga. Se eu acertar um control aqui, eu mato todos. Errei meu control, calma. Eu prefiro a abordagem subtil. Eu te desculpe. Um bom assistente. Um bom assistente. Um bom assistente. Eu te desculpe. Nossa, mano, boneco muito forte. Se eu não for MVP, eu vou ficar muito triste. Porque esse boneco, essa Emma Frost é muito quebrada. Emma Forte. Porque o boneco é muito forte. Mas tinha que ser o MVP, velho. Que partidão, jovens. Você é louco, mano.